Vamos lá, cara. Segunda ou terceira? Vamos filmar. Vamos filmar a terceira, mano. Tem que subir lá. Como é que o Néi fica aqui? Tipo... Néi sobe e desce, Pio. Na hora que... Tipo, na hora que... O jogo... Néi fica aqui, depois Néi sobe. É isso aí, Pio. Néi fica aqui. Ah, me filma lá. Me filma lá. Me filma a torcida. Uh! Aqui, ó. Ah, para. Ah, vai ser bom, cara. Ah, mas você que é bom, cara. Vamos lá, sim. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.